O Senado derrubou um veto de Jair Bolsonaro que impediu o aumento de salários de servidores durante a pandemia. O ministro da Economia ficou revoltado. É sobre isso que nós vamos falar agora com Alex Gusmão. Boa noite, Alex. Paulo Guedes bateu pesado nos senadores, né? Bateu sim, Sérgio. Boa noite. Em maio, o governo federal liberou 60 bilhões de reais a estados e municípios que tiveram queda na arrecadação por causa da pandemia. Como contrapartida, governadores e prefeitos não poderiam dar aumento de salário ao funcionalismo. Paulo Guedes diz que a derrubada do veto pode gerar um impacto negativo de 120 bilhões de reais. Não pode o desentendimento político estar acima da saúde do Brasil na hora que o Brasil começa a se recuperar. Quer dizer, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. Esse veto ainda será votado na Câmara e Guedes espera que os deputados revertam essa situação na sessão desta quinta-feira.